Nós vamos conhecer agora o projeto Casa do Pai. Esse projeto é trabalhado pela comunidade Xalon, aqui no município de São Mateus. Um projeto muito bacana que tivemos a oportunidade de conhecer e vamos trazer essas informações para você que acompanha a gente em qualquer ponto aí do nosso alcance. Traz na tela. A comunidade Xalon Filadélfia está realizando o projeto Casa do Pai. Aqui do meu lado é a Letícia, ela que vai dar detalhes deste projeto. Letícia, quem teve a ideia de trazer esse projeto aqui para a igreja? Pronto, bom dia. O projeto foi criado pela comunidade Xalon Filadélfia. A gente visualizando todo o entorno das situações dessas crianças, veio a ideia, porque essa é a intenção da igreja. Está dando assistência a crianças, a viúvas, que depois a gente vai estar estendendo o projeto. Crianças que estão em quais situações? Pronto, o foco do projeto é, a primeiro momento, crianças órfãs. Ófãs ou de pai, ou de mãe, ou dos dois. Esse é o público-alvo no momento do projeto. Qual a finalidade? A finalidade do projeto é oferecer a essas crianças a oportunidade de estar desenvolvendo algum tipo de atividade ocupacional. Quais são as atividades que são oferecidas pelo projeto para essas crianças? Pronto, o projeto no momento conta com algumas atividades, como aula de música, aula de horta educativa, aula de alfabetização, educação, aula de informática. Todas essas aulas são oferecidas no projeto. E como é que é mantido esse projeto? O projeto é mantido exclusivamente pela comunidade de Chalão Filadélfia. Como fazer para participar? Pronto, o projeto conta com voluntários. Hoje nós estamos abertos à participação de doações da iniciativa privada. No momento, doações do poder público estão sendo evitadas para não descaracterizar o projeto. Pessoas de fora da comunidade que tiverem interesse em estar trazendo algum tipo de atividade voluntária para essas crianças são bem-vindas. Qual é o dia de funcionamento? Todos os sábados, a partir das 8 da manhã até as 3 da tarde, o projeto está funcionando. Pessoas que tiverem crianças nessas situações, que tiverem interesse em estar participando, pode comparecer aqui ao anexo da comunidade de Chalão Filadélfia, localizado na rua Xau, número 23, todos os sábados, das 8 da manhã às 3 da tarde. No momento, Simone, é muito importante frisar que crianças não serão aceitas antes que os responsáveis legais tenham vindo conversar com a coordenação do projeto. Lembrando que são crianças órfãs, carentes e principalmente órfãs. Qual tipo de atividade você trabalha aqui com as crianças? Aqui nós trabalhamos o atendimento psicopedagógico, onde nós fazemos a avaliação dos níveis de aprendizagem das crianças. Elas chegam cada um com sua demanda, então de acordo com as vivências, com as experiências que elas passaram, nós fazemos esse levantamento para saber como que interferiu. Visto que são crianças órfãs, então elas já vêm com uma situação emocional fragilizada. Então nós fazemos essa avaliação e levantamos as demandas de aprendizagem para direcionar as atividades pedagógicas. Então nós fazemos essa avaliação, então nós fazemos essa avaliação do projeto de aprendizagem